Olá! Que a inovação é um caminho sem volta, isso todo mundo já sabe. A nossa vida como consumidor já mudou drasticamente. A gente vive praticamente dentro de apps. Então, você que é de RH também está sentindo a pressão que existe para que a gente revolucione a área, para que a gente revise as nossas práticas. Mas, como diz um ditado por aí, muita gente vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. O que eu quero dizer com isso é que todo o processo de inovação é cheio de riscos. Então, vem comigo, porque hoje eu trouxe uma lição de uma empresa que já nos ensinou muito, que é Airbnb. Eu vou te ensinar e te mostrar aqui, com trechos do livro, como eles inovaram e quais foram os riscos que eles assumiram para chegar lá. E o livro de hoje que eu selecionei para a gente refletir sobre o processo de inovação é a história da Airbnb. A gente já sabe que essa empresa veio revolucionar o mercado, colocou aí toda a indústria hoteleira de cabelo em pé e, nesse processo, a gente tem grandes aprendizados. Então, eu estou tirando três trechos desse livro aqui para a gente falar sobre o processo de inovação e ter algumas reflexões de o que você está vivenciando no seu RH e o que você pode usar aqui para se inspirar em quem já passou por esse processo. A primeira parte que eu pego aqui é bem o comecinho da história, onde eles contam como eles estavam construindo a empresa. E o trecho é o seguinte. Eles conseguiram. Ainda que tenham chegado muito perto, eles não morreram. A Airbnb encontrou um público e começou a crescer. Eles decolaram. Nos termos de startups do Vale do Silício, conquistaram o que era conhecido como Product Market Fit. Ou seja, eles encontraram um santo graal. Eles encontraram um problema real de clientes para resolver. Muito bem. Aqui eu já quero pegar esse trecho para a gente refletir sobre o seguinte. Um processo de inovação é um processo de experimentação, de tentativas. E quando a gente está experimentando, fazendo uma coisa nova, diferente, a gente não deveria ter uma expectativa de acertar na primeira vez. Então, quando a gente vê aqui no livro que eles conseguiram, mas passaram ali, muito, muito, muito perto de morrerem, de acabarem com a empresa, a gente tem que entender que o processo de inovação, muitas vezes, vai ser um processo de descoberta, até uma descoberta assim, um processo bastante penoso. Porque você não vai acertar na primeira vez. Se você acertar na primeira vez, na primeira tentativa, quer dizer que você não ousou o suficiente. E muito provavelmente você fez uma melhoria incremental, e não uma inovação. O segundo trecho que eu peguei aqui, ele fala sobre design para a segurança. O que eu gosto muito desse trecho? Tem uma reflexão sobre inovação que passa pela história do Airbnb, que é o seguinte. Se antes de inventarem o Airbnb, alguém falasse para você, tive uma ideia, eu vou pegar a casa das pessoas, casa de famílias, e vou alugar quartos vazios para pessoas desconhecidas do mundo inteiro. A gente não acharia essa ideia uma loucura. Então, quando a gente tem uma ideia muito diferente, muito inovadora, ela vai causar medo em quem está ouvindo. E a gente não pode subestimar esse fato. Por mais que esses fundadores fossem supervisionários e falassem, poxa, isso aqui vai dar certo, tem mercado para isso, olha o que os investidores falavam quando eles ouviram o conceito, o que eles estavam criando. A possibilidade de que coisas ruins aconteçam é também uma das principais questões que assustaram investidores, quando a empresa estava saindo do papel. E, de fato, eles tiveram uma crise, porque ele falou, ah, aqui tem uma parte legal. Um investidor chamou os fundadores num canto e falou o seguinte, gente, alguém vai ser estuprado ou assassinado numa casa dessas, e o sangue vai estar nas mãos de vocês. Ou seja, eu ouvi uma história, uma ideia inovadora, diferente, fora da caixa. Quem não criou a ideia, quem não está super engajada ali no conceito, o que ela pensa? Em todos os riscos. Tudo que pode dar errado e a história mais tenebrosa e mais difícil. E aí, né, Lady Murphy, o que aconteceu? O Airbnb foi envolvido num escândalo em 2011, um escândalo muito importante. E a empresa, de fato, quase acabou naquele momento. Mas o que eles fizeram? Então, pensa, se a gente está inovando, se a gente está criando uma coisa nova, que tem gente pensando o que pode dar errado, a gente tem que ter a seguinte questão em mente. Se der errado, eu preciso resolver. Então, nessa crise em 2011, eles criaram ali, na verdade, as poucas semanas de gerenciamento imersivo na crise durante essa época foram essenciais. Levando não apenas a novas ferramentas, como a garantia do anfitrião e a linha de atendimento 24 horas, mas também a criação da divisão de confiança e segurança. O que a gente pode aprender com isso? Seguinte, você vai ter uma ideia, as pessoas que vão ouvir, se ela for uma ideia muito inovadora, podem ficar com medo e vão falar tudo que pode dar errado. Você vai ter que assumir alguns riscos, como eles assumiram. E chegou em determinado momento, eles tiveram uma crise, coisas ruins de fato aconteceram. Aí você tem que estar pronto para gerenciar a sua crise e pensar, legal, o meu produto, legal, no sentido aqui da ideia. Ok, o meu produto tem falhas, eu preciso melhorá-lo. Então, como que você vai, aos poucos, criando características ou funcionalidades adicionais para resolver os problemas que vão surgindo? Porque se eles de cara tivessem já, não, a gente tem que estar blindado, tem que ser um produto à prova de balas, não sairia do papel, porque seria inviável. Então, pense nisso. É um processo em que a gente vai melhorando, a gente vai fazendo, incrementando características desse produto. Então, lembre disso quando você for inovar. E o último trecho que eu separei aqui, é em relação, que também é uma coisa, eu traço um paralelo bastante claro no mundo corporativo, que foi o quanto que o Airbnb incomodou a indústria hoteleira. E aí a gente pode pensar o seguinte, se você está, vamos pensar aqui num desafio real dos RHs hoje em dia. A gente tem um grupo de profissionais que estão diretamente ligados à área de tecnologia, que eles estão vivendo uma outra realidade. A gente tem excesso de oferta, de demanda, a gente tem muita necessidade de contratar profissionais de tecnologia e o mercado não tem uma grande quantidade, então a oferta de profissionais no mercado está mais baixa. Isso inflacionou os custos, os salários dessas pessoas, o pacote de remuneração e também deixou esses profissionais num ambiente em que eles podem pedir, exigir coisas diferentes que talvez a gente não vá tratar todos os grupos da mesma forma na empresa. A gente vai ter que tratar por uma questão de mercado, pessoas diferentes de formas diferentes. E olha que interessante. O que aconteceu? O Airbnb veio com uma proposta, 3 quartos da oferta do Airbnb está em áreas em que não há rede hoteleira. Ou seja, a grande maioria das ofertas de Airbnb realmente não ofendem, não agridem, não concorrem diretamente com o hotel. Eles estão em áreas diferentes. Eles geralmente servem para grandes grupos, para famílias, para hospedagens mais longas que a pessoa já não ficaria num hotel mesmo. Mas mesmo assim, existe toda essa pressão dos hotéis pela criação do Airbnb. Então o que você tem que ter em mente? Quando você tem uma situação em que você está resolvendo um problema específico, vamos pegar esse exemplo que eu dei de tecnologia. Aqui você tem uma situação diferente das demais áreas. Se você não tratar de forma diferente, você vai continuar perdendo essas pessoas. O que a gente tem que deixar bem claro, então, na empresa, quando a gente enfrentar alguma resistência do tipo poxa, mas esses profissionais, vocês fizeram uma tabela salarial diferente e não fizeram para as outras áreas. A gente tem que explicar que a gente está desenvolvendo produtos específicos para necessidades diferentes e que uma coisa não concorre com a outra. Que essas coisas, como ele diz aqui, o Airbnb e a rede hoteleira, eles são passíveis de uma convivência benéfica. Eles não precisam um competir com o outro o tempo todo. Então tenha isso em mente, o seu produto está a serviço de qual solução? Porque senão você desenvolve uma estratégia de atração, de retenção de talentos de tech para resolver um problema específico, quando você vai aprovar as pessoas não, mas tem que fazer para o outro, tem que fazer para o outro, e você perde toda a caracterização daquele produto. Então nunca esqueça que problema você está resolvendo e a diferença dele para as outras realidades. Então essas são as três dicas que eu separei para você do livro A História da Airbnb. Eu espero que tenha te inspirado, feito você refletir sobre essa trajetória de inovação que não é linear, ela é cheia de altos e baixos, e que a gente tem que estar bastante disposto e saber que existe um preço, tem um custo pessoal, um custo profissional a ser pago para quem quer de fato inovar. Agora eu quero saber de você, me conta, qual é a dificuldade ou as barreiras que você está enfrentando ao inovar na sua área de RH? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like aqui, e aproveita também para se inscrever no canal, já acionar o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos aqui do canal. E você pode me seguir também nas outras redes sociais, onde eu compartilho muito conteúdo super bacana para você. E aí